Hoje, eu, Lopes e o Ed Shooter convidámos o Aizank e a Catarina For Fun para um detetor de mentiras. É um prazer estar aqui. Eu não tenho nada a saber. Cada um de nós vai estar ligado ao polígrafo, enquanto os outros vão ter a oportunidade de perguntar o que quiserem. És uma personagem. Arrependes da música da casa dos youtubers? Tens algum confusão com alguém da ti? Claro que se arrepende. O senhor odeia. Já comeste um mês? Oh. Olha um cheque. O que é que estás a sentir neste momento? Um tubo. Como estão os músculos? A pulsar? Está aqui uma edição fodida mesmo. Ah, que bom. Estás nervoso, tens alguma coisa a esconder? Eu tenho muita coisa a esconder. Agora, cabe a vocês perguntarem as coisas certas. Perguntas para maiores de 18 anos, claro? Sim, sim. Eu sou maior de 18. Ok, ainda bem. Qual é que é a pessoa da tweets que tu menos gostas? Por acaso, é complicado. Mete a boca no trambolho. Não, eu não gosto de alguns. Da tweets, quem é que eu menos gosto? Ao que mais odeias? Odiar é uma palavra forte. Pronto. Quem me está a vir agora à cabeça, eu possesso. Ok. É verdade. É assim que funciona a máquina. Ok, charote possível. É verdade. É só drama, é só drama, é só tá. Rui, já utilizou os seus boxers mais do que duas vezes? Sim, sim, sim. Ah, ok. Estamos em setores diferentes de conteúdo. E gosta do cheiro? Sim. Muito bom. É verdade, olha, é verdade. Quem quer saber como ser os boxers do Rui, escreva 9 no chat. Rui, deixarias os... Criva o quê? Quem quer saber como ser os boxers do Rui, escreva 9 no chat. Rui, deixarias os tol e as pós. Quem quer saber como ser os boxers do Rui, escreva 9 no chat. Rui. 9? Amém. Está safe, né? You good? O caralho. Deixarias os tol e as pós-rein se te pagassem o dobro? Não. Ai, eu bem. Eu também iria. É o típico, é o típico. Sentes que alguém na Twitch copia o teu conteúdo? Não. Rui, Rui, Rui. Mas está aí a ver onde estes tirado aqui hoje? O que me veio à cabeça foi os conteúdos do último a chegar e que és mais isto. Ah, então afinal, afinal. Ah, afinal, pode-se ser um caso esporádico, mas isto já aconteceu de parte que tem, mas não há nada de errado nisso. Mas estar a mentirar as perguntas, realmente, iá, sim. Agora, iá, está copiado, mas é na boa. E o movimento não tem que ser melhor. Tipo, também não é dele, eu confio, amém. Estás-te a coçar? Não. Deve ser a minha mãe. Ah, estás ali hoje? Ah, estou a tendo, meu filho. Olha, então aproveitando este momento, achas que a tua mãe tem orgulho do teu percurso? Sim. Não estou por dentro, não estou por dentro. Mas acho que era o que podias explicar. Mas quero saber das mães, é Lopes, porquê? Desde que eu conheci este homem, ele está obcecado com pés, é incrível. Vou fazer por si. É verdade que o senhor Ruizinho, porque há rumores sobre isso, é verdade que gosta de pés? Tenho que responder? Sim. Sim. Não. Por favor. Ele gosta de um pezinho, Lopes. Vou olhar à minha volta, tenho a Catarina e o Aizan que ia dizer ele gosta de um pezinho. Eu estou tipo, onde é que eu estou? Por que é que eu não contivei na universidade? Olha, então se estás mal aqui, troca com o Rui e vai para o Lopes. Lopes, achas que é... Chet. Eu vou entrar e não sei. É o mais engraçado da equipa do show, da Contantin? Não. É humilde, mano. Lopes, se já tivesse conflito... Lopes, o cabelo é ruim, vou estar... Em algum evento? Não. Para o Offland. O que fez? Nunca tive um conflito de YouTube? Não. O meu, mano. Lopes, já tiveste conflito em algum evento? Não. O que fez? Nunca tive um conflito de YouTube. Mas não é de YouTube, é de eventos. Eventos? Ah, então já. Lopes, diz um YouTuber com quem... Nunca aceitaríamos. Colaboração. Há bastantes. Diz eu. Há tantos que ele não se lembra nenhum. Dê-me um minuto. É bom. Não pensei em nenhum. Não dizia. Ou não queres falar o primeiro que veio à cabeça? Mentira. Mentira. Ah, bem, claro que há. Ah, sempre alguém. Sr. Lopes, é verdade que só quer colaborar comigo por interesse de visualizações? Não. Duvido. Andá aqui, anda aqui, pipoca. Andá aqui. Bom, por que caralho é que tu ias querer colaborar com a Azunkie sem ser... Sem ser probioso? Ele disse que quer ser um amigo. Não disse isso. Eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu quero colaborar com a Azunkie porque é das primeiras vezes. que eu vejo alguém a fazer o estilo de humor e personagens. Já vamos aí. Cá em Portugal que eu vejo que é bem feito. Não, por que sim, não. Estamos mesmo na época natalícia. Lopes, já estivesse com alguém do mundo digital? Não. É pá, nem um segundo. Kukitsune. Nem um segundo, nem um timer. Certinho. Lopes, é aí, o Azunkie. Estás satisfeito com a performance do seu colega de podcast? Sim. Sentimento ira na tua voz. Ah, ok. Então agora, tenho aqui uma mensagem especial. João Lopes, já levaste uma barra, uma tampa de álbum, uma criadora de conteúdo? Mas eu conheço a pessoa, é de espectador. É o Francisco Martins. O quê? O que é isso? Olha, ganha a voz de grau. Responde, responde. Está a passar muito tempo. Por favor, são. Ah, barra. Já ia ter levado. Mas desde que fiz YouTube, não. Uuuuuh. Outras paradas no YouTube. Mas tenho mais uma que ele, pá, ele não ficou satisfeito. Já te envolveste com alguma fã? Sim, não ou cala-te-boca? Lopes, cala-te-boca. Não. Não? Não. Como uma fã? Olha, deu bug. Partiu o PC. Foram tantas, Lopes. Foram tantas. Agora que sei as perguntas que me fizeram, esquece, agora vou disparar em todas as direções. Toda a gente fica mais estranha com isso, mas tu pareces mais normal, Azunkie. Obrigado. Então vá, vamos entrar a matar. Azunkie. Sim. Sente-se atração por homens? Não. É verdade. Sente atração por todos. Ok, ok. Azunkie. Sim. Azunkie. Azunkie. Qual é o streamer que mais odeias? Há tantos que eu não gosto. A lista é imensa. É todo nível 1. Há um streamerzinho que eu acho que é completamente hipócrita e completamente irrelevante também. TGI. Não gosto nada. É verdade. Como é? TGI, p***. A gente tem que ir a ver. Upniões completamente desnecessárias, completamente hipócrita. Diz uma coisa, depois fala outra. É incrível. Qual é o conteúdo que desprezas mais? Conteúdos específicos do casino, não gosto. Já deixei de dar hate a pessoas porque quando dava hate, a primeira coisa que faziam com o meu público era incentivá-los a ir para o casino. Isso é direto para o head-shooter? Wazunky? É o HD. Ah, estão lá. Hey Zanki, é verdade que estavas naquele grupo de 70 mil homens do Telegram? Ah, não. DUM! É verdade, ok. Há cá uma estatística que é 1 em 8. Quantos homens é que estamos aqui? Zanki, tu fazes trins por dinheiro e só por dinheiro? Não, isso não é verdade. Até fico um pouco nervoso, porque o que significa mais para mim é arte. Eu acredito, eu acredito. Mas a máquina é que tira tudo. E eu gosto de pés. Eu gosto de pés. Faz alguma pergunta decente? Em que partido é que votaste nas últimas eleições? Não falo de política. Partido que eu votei? Começa por Cia? Não sei, não lembro. Ele lembra-se bem. Hey Zanki, tens 28 anos? Sim. Ah, o quê? Tenho 28 aninhos. E carinha de bebé. Tu parece que tens pai 14. Sois produtos coreanos. O que é que tu fazias antes de ser streamer? Nada. Nada? Como assim? Não existe nada até os 28. Estava a tentar fazer isto acontecer. A minha vida inteira. Mas antes nisso estiveste para estudar. Sim. Tudo que eu estudei ou fiz foi tudo uma preparação para onde eu cheguei. Oh Zanki, a tua família gosta do conteúdo que tu fazes pela internet? Sim. Mas mesmo que não gostasse, não ia querer saber. Então ele está cozinha? Eu tava cozinha. Numa noite louca regada de vojia? Nem com a peruca, mas foda-se. Eu logo chegava no Michelin, mas meu senhor, quero entrar para o caderno? Eu não. Eu literalmente, ou faço o que tenho feito e crio muito mais, ou estou pronto para morrer. Não há mais nada na minha cabeça. Só pensas em criação de batido. Criarar. E será que o gajo estuda o mesmo tipo, todo o mesmo, em alta série? Abraços Estrela de Nuz. Alta cena, esteve a cozinhar mesmo durante o bem da tempo, e há... Hum, that's crazy. De alguma forma. Espero que nunca morras. Obrigado. Ei, Zanki, te periste bullying da tua infância ou adolescência? Sim. Por que é que será? Não sei, por vários motivos. Não, mas é verdade, quando uma pessoa como eu diferencia, a maioria dos artistas, e bons artistas de verdade, olha o Albert Einstein, o Shakespeare, Mozart, todos chukeram bullying. Ei, Zanki, já traíste? Traíro o quê? Alguém? Hum, não. Peste, eu não preciso de polígrafo. Não, nunca traí. Ai, já, já. Não. Ai, já, já. Já, já, e o Rui não depara-te uma peste. Eu gosto de peste. Não, eu nunca traí. Nós vimos daqui, nem foi preciso de polígrafo. É inválido, nunca traí. Já, já. Nunca traí porque nunca namorei. Hum, traidor. Isto é intenso. Não me lembrei. Hum, ok. Olha bem, que carinha dela. Traidor. Isto é intenso. Não, se calhar foi staged, não? É inválido. Nunca traí. Já, já. Nunca traí porque nunca namorei. Hum, já, e o Rui não depara-te uma peste. Não, nunca traí. Peste, eu não preciso de polígrafo. Hum, não. Não, nunca traí. Hum, ela parece que está meio coisa, pá. Nós vimos daqui, nem foi preciso de polígrafo. É inválido. Nunca traí. Traidor. Isto é intenso. Isto é intenso. Isto é, I don't know. És uma personagem. Não. Olha, isso é bem-vindada, não diria. Mas não considero, não sei porque que disse sim. Talvez seja pelo facto que a maioria das pessoas estão a inserir isso numa psicológico constantemente todos os dias. Traidor e personagem. Não sou personagem. Eu sou quem eu sou. Eu sou verdadeiro. E aparentemente gosto de homens também. Mas não estou lá, gente, cara. E eu gosto de pé. Arganasa, é verdade que te chamas Daniel? É verdade. O teu nome é Daniel? É. Sabes que era o quê? Arganasa? Já, tipo. Ok, Arganasa. É verdade que estás a tentar imitar o Mr. Beast? Em parte, sim. Mas é imitar, mas fazer diferente, não é? É uma versão rasca. Arganasa, alguma vez foste diagnosticado com algum tipo de espectro autista? Não. O que o fã? E aí, meu? Esta nem era para o teitor de mentiras. O Rui só tinha a boi. E agora isto dá para mentiras. Eu descobri aqui. O senhor Arganasa, na escola praticava bullying? Não. Não, coitadinho. Era o que sofria bullying também? Não, dúvida. Que desinteressante. É, eu não devia estar aqui. Não praticava bullying. Não sofria bullying. É, eu não devia ter tempo para a Catarina ver. Arganasa, já chamaste a alguém que odeias-me profundamente só porque sabias que ia dar views? Não. That's cap. Eu também assim, amiga. I smell. Catarina de 4 a divertir-te. É verdade que comestes o Nimeiro? Catarina de 4 é a minha lot of fun. E aqui está estragado. Chama-me um polígrafo para o polígrafo. Tem outra, tem outra. Já chamaste algum criador para o teu vídeo que não respeitas o trabalho dele? Não. É mentira. Tem outra. Arganasa, ainda acreditas no MC Paivinha? Quem? Quem? Não. É triste. O quê, meu? Esta aqui foi? É triste. Não viste o último som dele? Eu estou contigo. MC Paivinha está em downfall. Está em soft. Já está down. Já não tem fall. Quem? O MC Paivinha está em downfall. O MC Paivinha está em downfall. O MC Paivinha está em downfall. Ela é boa com a língua. Vai para a humanidade. Amiga vai para a economia. Para contar o meu vídeo todo. Estou namorada, mas está bem que eu acho que ela vai para esporto. Lançou o som calça-bejo? Ou não? O Arganasa lançou o som calça-bejo com o Arganasa? Yeah, you fry. Ok. Estou de foder. Espera aí, cara. Estou a perder. Estou a perder. Estou de foder. Estou de foder. Estou de foder. Estou a perder. Estou mais barbara do que eu vou lá, cara. Estou aqui, uma da garia no mapa. Com um olho fechado, pareço um pirata. Dá-me em terceiro, ela clave por paca. Diz-me a ama, mas no fundo é vaca. Estou a querer meter essa porção nos homens. Mas sabem, não vou vacilar. E eu tenho uma amiga que está bebendo tanto que eu acho que ela vai para restaurar anti-bar Se fuck a tua dama, estou sempre tranquila Eu larra tão baixo, não consigo gui-lo Baby, se tiver algum stress É a minha ser paivinha, é editing coming Oh, não He ain't play He ain't play football, não é, Zé? Os dias não vacilas Se a tua amiga acha que vai para a moda porque ela nasceu para curtir o meu estilo Minha bitch é inteligente, não tem dificuldades É uma boa boa com a língua, vai para a humanidade A amiga vai de economia para contar o meu guito todo Tô namorada mas também que eu acho que ela vai para esporto Sólido, sólido Calça beige Aqui apagou Ei, não tem videoclipe Ei, não tem videoclipe Meta a calça beige next Já está, já está Argança-e, o que tu está a casa, té? Em, se, pai vinha not playing football He be playing this us Ei, he be playing it alright I'm gonna let you Pô, tu nem precisavas gastar esse beat Tocou-se é muita dinâmica Até esquece Vamos embora Ei, desculpa O que? O que é que estás a ouvir? Calça beige Calça beige? Sim, uma opção de Berganassa com o Paivinho Ui, isso é muito quente Sim Ok, ok Não acreditaste agora à altura Eu e o Erganassa estamos a tocar na coluna Concerto com 3 anos e isso é qualidade pura Eu vou viver ao máximo porque a vida é só luna Vem a chatear que a escola já estou farto ver papéis Mano, eu vou ser artista muito dripo e muitos bens Com um cabelinho na régua para a direita dessas babes Quando passo os olhos de elas giram tipo o que são bebelês Lacei a grita paivinha e eu solto o meu sorriso Vou para o concerto ter esforço e ela curte o meu piso Papai Sei que não sou o Miguel mas posso te levar ao paraíso Ok, esse Beto não tem drip e ainda diz que é o rei Está com o Summers vim na mão e calça beige é de lei Já masei se drip tu não tens noção Fazem fila para a calça beige está em promoção Opa, está promoção, calça beige está com promoção Está com promoção a calça beige Opa, está na cara Fica t� police Agora fica, vai ficar clique Opa, está caído Opa, está caído Opa, eu vou fazer a calça beige É só o treinagem Olá, até cuz Chama-me Beto, chama burro, chama tudo o que tu quiseres Tu andas atrás de pitas, eu ando a pitar mulheres Não quero saber idade, se ela é Beto ou é Guna Queres brincar no parque, só quero brincar no Urban Tua dama nas DMs, diz pra ser seu amigo Pediu para cantar rap da casa no ouvido E deu um esmido, ela quer ficar comigo Ela quer um Ronaldo, muda o meu nome pra Chico Meu drin é de reformado, então tu pude creche Tu dizes que é tripado, nem vestes calça beige Dizem que és o maior só se for testes Na escola foste chumbado, só taves na creche Sou gênio, dentro do ganchão, homelito, tanstein Cache que são nudos, o cache é instantâneo Pai vinha na rima, dizem que somos reis Mas as pitas querem filhos, mas nem tem em 16 anos Rapaz, diz que tem drip, mas coitado, tá gripado Calça beige no alto vídeo, tal Arganaça Stick to, stick to Sony Vegas Ah, sim Tem pouca view esta, mano 33 mil só Um Um A Um 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 Better feed my brain Better feed my brain Better feed my brain Better feed my brain Mmmmm Lovely jingle Estão e eu tá te ligar Ei, trofa do pra ti! Outra vez na escola, mo Ela não quer se ir embora Procura-me, tipo, adora Que é vestido da Louis Bolsinha da Pandora Sou crack, nesse jogo fiz o checkmate Vem que a tropa do castigo Pra ganhar em ti! Ela não quer se ir embora Procura-me, tipo, adora Que é vestido da Louis Bolsinha da Pandora Sou crack, nesse jogo fiz o checkmate Vem que a tropa do castigo T-shirt da Cagarta em 2024 Is Crazy Work Concordo E se for candonga, ainda pior Ela falou que eu sou melhor Eu sou o preferido Nem pensa duas vezes Quer logo ficar comigo Quer ficar com o jovem rico Bonito, bem sucedido Tem cara de malandro Tenho cara de bandido E ela quer passar perigo Aqui na minha tropa A gente fica de... Yeah, you! Ainda ouço e ainda há quem acredita Tá bem, mas eu também se for ouvir as antigas também gosto Quem é que tu sentes que é um criador de conteúdo Que tem demasiadas visualizações para o conteúdo que faz? Um... 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 Tenho assim tantas views. Ah, puto. E há. Pás tão meneles que tenho, tenho demasiadas views. E há. Foda-se. Isso deve ter nomes, e há. Isso é fácil. Sparking. Não. Olha, não estava nada à espera, era a sério. E é mentira. Não, está. Para mim, conteúdo, tipo, notícias e react. Tem views fáceis e não... Então o meu conteúdo é fácil, o que estás a dizer. E fraco. A graça. Arrepentes ter feito a música da casa dos youtubers? Não. Amém. Mentira. Não fiz tudo. Que é, se que é... Bora. Catarina, como estes... Oh pá, é que é mesmo só notícias, né? Nem é react. É mesmo só... Pá, dá-lá bom trabalho, mas... Sócha. Tá boa. Como é que estás a ter metodo? Achas que, se não tivesse tido a última relação que tiveste, conseguias na mesma ficar conhecida? Não, porque eu não gostava de internet. O JT que me puxou para a internet, eu não gostava de live. Eu só vi ele do movimento até. Catarina, que streamer no Twitch, tu odeias? Gabi Tavares. Oh, é. Isso foi fácil. Mas imagina, não é odiar, tipo, odiar. Não gosto mesmo de ver a live dela. Estou a ver a live dela, estou a dormir cedo. Acerta que o dai, não é? É assim, não é? Por que é que o vês, caralho? Não mentira, não é? Catarina, já disse... Não gostava. Já. Não gostava. Depois começou a ver o Paypal. Começou a ver as putas aqui no Paypal. Começou a gostar, meu menino. Paypal. Antes de eu saber que era uma palavra proibida, é cantar as músicas do Xixi X. Tenta a ter um. Catarina, é verdade que quando está na cama, bate uma fominha e costuma ir buscar comidinha como escondida de toda a gente? Não. Qual é o público ao desce isso aqui? Os fudes desenvolvem a sua cultura. Que puto de pergunta de uma merda, mano. Olha, chucado. E eu como. Também comes? Claro. Catarina, fazes, estres, por amor ou por dinheiro? Sim, por amor. Shout out, compa. Amorou por dinheiro? Né. Não gostava. Né? Fales por amor, mas o amor também é dinheiro. Catarina, é verdade que amas o amor? Não. É estranho, não vou responder isso. É mais uma para os fudes. Catarina, quem é que tu sentes que são os criadores de conteúdo mais overrated? Cadê de Portugal? Mas eu sou a outra. Que é a Ritinha Youtuber? Conhece? Ah, pô, está a Ritinha Youtuber de mandar-lhe o canal com o caralho? Sim, eu não conheço. E ela acha que é o Orreta? É verdade que já tiveste um crush pelo Organassi? Não. Ai, está bem tempo. 2019. Ritinha Youtuber Out Here Cat In Stress Out Of Noir. Ah, pois. Mas ela também tem onde amortecer a stress. Ela é. É uma mensagem, tipo, é igual a de gatinho. É lá. Eu em 2019 estava gato. É a segunda vergonha, pá. Catarina, se pudesses voltar atrás no tempo, voltavas? Só quer-se lotada, brava. Voltava. Ela é pioca, começa logo a trimar. É. Eu em 2019 estava gato. É a segunda vergonha, pá. Catarina, se pudesses voltar atrás no tempo, voltavas? Voltava. Mano, sim. Este vídeo vai ser melhor. Eu tenho que caminhar para alguns correr. Hum, vocês voltavam no tempo, chat. Mas voltavam no tempo. É voltado. Streamer, envolvias-te com a Catarina divertida? Não. Não. Adas. Não. E tu também não. Se calhar não. Adas. Segura-te. Vai lá ver. Nem era preciso ser uma noite louca. Era só uma noite. Mas vamos ver aqui. Catarina, é verdade que tu e o Jota gostariam de ter tido algo a terês? Não. Eu não. Muito bem. Ok, tenho uma mensagem de uma pessoa para ti. Antes de mais, olá a todos. Catarina, queria-te perguntar se tu nunca pensaste em criar o meu evento. Nunca pensei. Nunca pensei. O que é isso? Streamer, envia a mensagem à Catarina divertida por um sub. Ah, pô, tia, vai para os pedidos, I guess. Tipo, vai para os pedidos, tranquilo. Ponto, 10 bits, tranquilo. Mas ela agora anda com o Archie. Estou f***. Eu já considerei. Em breve. Eu não sei. Shooters, shoot my guy. Catarina, já traíste? Já. Não. É, cara. É, cara. Somos traidores juntos e também. Catarina, aconteceu alguma coisa no quarto? Não. Foi quarto. Obrigada a todos por terem acompanhado este vídeo. Olha, tá. Foi de veras. Não surpreendente, porém também não foi do melhor. Temos que subir as visões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, zero. I guess I'm going to get it. Oh, pô, te mando joinha aqui com a conta da... Tu és da outra? Oh, mas o que é que eu mando? Não, parece que é a minha normal. Ih, mas a minha normal. A minha normal é... É beguero.